Já estamos de volta aqui com o Notícia da Manhã, são 7 horas e 30 minutos e a gente já volta falando sobre política, recebendo aqui o advogado, jornalista, integrante do PSDB, Fernando Said, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui. Nesse nosso bate-papo político, né, Elivaldo, que a gente estava falando um pouco no bloco anterior, sobre todos os acontecimentos de ontem que envolvem a pré-candidatura de Fábio Novo, a adesão do PSDB estadual para a política, para a pré-campanha de Fábio Novo. No entanto, hoje, como já foi anunciado, deve acontecer uma reunião com o diretório municipal, que não tem, não está tão de acordo assim com o que está sendo, com as decisões que foram tomadas pelo PSDB estadual. Bom, o que pode acontecer, né? Eles podem decidir ou não se vão aderir também, mas existe já um racha que está estabelecido dentro do partido? Olha, não mais nada, preciso que se esclareça que a nossa tese, aquilo que eu sempre defendi, que a maioria dos PSDBistas defendiam, era a tese da candidatura própria. Por quê? Porque não há ninguém em Teresina com mais legitimidade para dialogar com a população de nossa cidade do que o PSDB. Até porque essas eleições de 2024, na minha visão, ela será uma comparação entre as gestões que o PSDB fez em Teresina, e nós fizemos bem feito. Os resultados que a cidade obtinha com as gestões do PSDB sempre eram resultados positivos, de bons indicativos em todas as áreas, boa prestação de serviço. Então, essas eleições serão uma comparação entre o que nós tínhamos nas gestões do PSDB e a gestão atual, que é um verdadeiro desastre, que desestruturou a administração pública e está trazendo sérios prejuízos à cidade de Teresina. Então, a memória do eleitor tem no seu inconsciente as lembranças das gestões do PSDB. E essa comparação será inevitável. Então, não adianta quererem, vamos dizer assim, imiscuir no meio dessa discussão a questão quantitativa de voto. O que vai prevalecer é a memória do eleitor com relação às gestões públicas. O que é que vai ser gerado de expectativa para o futuro da cidade de Teresina? E aí o eleitor vai se lembrar de quem fez e de quem faz bem feito. E quem faz isso é o PSDB. É óbvio e evidente que em qualquer grupamento político, como em qualquer grupamento humano, existem divergências, contradições, posições diversas, posições antagônicas. Não é diferente no partido político e, especialmente, não é diferente aqui no PSDB da cidade de Teresina. Existem posições diferentes. Prioritariamente, como eu já disse, o ideal era que nós tivéssemos uma candidatura própria. As condições políticas não foram viabilizadas para tanto. E aí o PSDB, na sua grande maioria, daqueles que sempre acompanharam as gestões de Firmino Filho e que sempre estiveram firmes no PSDB, optou pela candidatura de Fábio Novo. E é este o caminho que nós devemos seguir. Embora a gente saiba que, na política, os inúmeros interesses, e esses interesses envolvem diversas, vamos dizer assim, instâncias, a nacional, a estadual e a municipal, possam haver divergências e mudanças. Mas o que está definido, até pelas resoluções do PSDB nacional, é que nós iremos marchar apoiando aquele caminho que nós julgamos agora, neste momento, o melhor para a cidade de Teresina. O senhor percebe condições de retomar diálogo com o PSDB, que pensa contrariamente a essa tese? Como, por exemplo, o vereador Edson Melo, que é o presidente do Diretório Municipal, o empresário João Vicente Claudino, e outros segmentos da sigla, que apostam com o partido em outro campo, e não na aliança com o PT? É possível uma conversa? Tudo é possível. Como eu já disse em política, o que deve prevalecer é o diálogo. Olha, primeiro, esta aliança que nós estamos fazendo, ela não pressupõe o entendimento ideológico, o aperfeiçoamento das ideologias. Até porque nós temos divergências, nós pensamos diferente. A história diz claramente isso, que em determinados momentos, nós estivemos afastados do PT, como em outros momentos nós estivemos juntos. lembremos aqui da candidatura de Chico Gerardo. Era Chico Gerardo e o PT de vice, Antônio José Medeiros, Nazareno Fonteles. A eleição de Wellington Dias, a deputada federal, pela primeira vez se deu aí, nesta aliança PSDB-PT. Então, a gente, em determinados momentos, estivemos juntos e em outros, diferentemente disto, estivemos separados. E vai voltar a acontecer. Em determinados momentos, nós estaremos pensando diferente. Mas a política se faz da convergência de princípios que levam para o melhor caminho. O que nós julgamos para a Teresina hoje é que o melhor caminho é esse que nós estamos tomando. O natural, Elivaldo, telespectadores, seria que nós tivéssemos continuado juntos, ali com o PP, com a União Brasil, como foi na eleição passada. Mas isso não foi possível. As condições políticas não foram colocadas assim. E nós sabemos, nós que estivemos dialogando com o presidente Luciano Nunes, sabemos as razões disso. Veja que na eleição de governo, o tratamento que foi dado ao PSDB foi muito drástico e danoso ao partido. O partido não teve candidatura majoritária, não teve candidaturas proporcionais. Aqueles que seriam candidatos pelo PSDB foram retirados do PSDB e levados para outros partidos. Isto não pode e não poderia acontecer agora dentro da cidade de Teresina nas condições que o PSDB possui. Então, este caminho que nós estamos tomando pode ser uma visão clara e objetiva de sobrevivência do PSDB, mas é muito mais para resguardar o futuro de Teresina. E é isso que nós vamos fazer junto ao candidato Fábio Novo. Essa palavra, esse termo que você utilizou, inclusive ontem naquela coletiva, sobrevivência do PSDB, cenário nacional, que é diferente do cenário local, mas o PSDB, ele tem uma... ele vive de uma outra maneira no Brasil e aqui em Teresina também ele tem uma outra perspectiva. Exatamente por isso, essa sobrevivência que vocês pensam que o PSDB pensa em, já que não teve a candidatura majoritária, em fortalecer essas proporcionais? Olha, nacionalmente, o que a gente está vendo hoje é um radicalismo extremado, que é extremamente prejudicial para a vida pública brasileira. O Brasil é um Estado patrimonialista e de extremos valores agregados ao sistema político partidário, que também é muito ruim, é autofágico e traz sérios danos à vida pública brasileira. Nós vamos acabar com isso. Ou nós nos propusemos, ou nós nos, vamos dizer assim, adequamos a um diálogo franco, sincero, aberto, entre os segmentos políticos e entre esses segmentos políticos e a população, ou nós vamos pelo caminho errado. Nós não podemos continuar com esses radicalismos. E nós aqui não estamos fazendo aliança baseado nesses valores. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós temos aquilo que nós pensamos e no diálogo que nós mantivemos com o candidato Fábio Novo, com as forças políticas do PT, nós deixamos isso muito claro. Nós temos as nossas linhas de pensamento, nós temos as nossas práticas públicas, nós temos as nossas políticas públicas que já foram testadas em Teresina e nós agregar isso ao que de bom existe dentro do PT. Porque lá existem coisas boas. Como nós também temos coisas boas. Eles concordam com algumas políticas públicas nossas, nós concordamos com algumas políticas públicas. É uma letra pontual? Não. É claro que é. Pontual ou pode se estender aí para a 2ª? Não, pode se estender. Desde que dê certo e que convergências outras aconteçam, pode, mas não está posta. Não está posta duas coisas que são claras para nós. Primeiro, é uma aliança por Teresina. Eleições de 2024. E o futuro não está agregado a isso que nós estamos fazendo agora. Pode vir a acontecer? Pode. Por quê? Porque nós acreditamos e torcemos para que o Piauí tenha boas gestões em governo do Estado e em prefeituras municipais. Porque este é o caminho natural de quem quer se desenvolver. Eu queria muito agradecer aqui sua presença, tá? Foi importante você trazer esse ponto de vista. São muitos dentro do partido, como você mesmo mencionou aqui. Vamos acompanhar o decorrer do dia para saber o resultado desta reunião de hoje. Vai ter muita coisa ainda para ser discutida, muita coisa ainda para ser falada. Eu só acredito que nós devemos ter a consciência exata da civilidade, da urbanidade, para discutirmos Teresina. O próximo prefeito, e eu espero que seja o Fábio Novo, mas o próximo prefeito que Teresina venha a ter vai ter muito trabalho. Muito trabalho para reestruturar a gestão pública e para fazer Teresina voltar o caminho certo. Tá certo. Elivaldo, ainda temos... Olha, hoje, ontem foi realizada, até aproveitar a presença do Fernando Said aqui, uma reunião do Cidadania. E o Cidadania, que é dirigido pelo jornalista Mário Rogério, tratou naturalmente do assunto e é um partido que participa de uma federação, Aline, com o PSDB, mas não teve, assim, uma decisão anunciada ontem. Vai esperar aí o desfecho dessa situação que envolve o partido, qual a decisão que vai predominar, se vai ser de fato a que foi anunciada ontem, de aliança com o PT ou o que vai acontecer hoje nesse encontro do Diretório Municipal. Mas, já que o senhor está aqui, alinhamento com o Cidadania para a decisão que foi tomada ontem e ser seguida pelo Partido Federado? Olha, o Cidadania tem sido absolutamente correto com o PSDB, sempre dialogando com o presidente Luciano Nunes, que é aquele que nós delegamos, a quem nós delegamos, a posição correta e clara de falar em nome do PSDB e de fazer os diálogos em nome do PSDB. É importante o Cidadania, até porque ele legitima uma federação que hoje prevalece na legislação do país esse aspecto federativo e de se esperar que o Cidadania acompanhe aquilo que nós decidimos baseado nas resoluções que o PSDB possui que legitima a posição do presidente Luciano Nunes. Elivaldo, obrigada. Bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Obrigado, Fernando Saide. Fernando Saide, muito obrigada, então, bom dia para você. Até a próxima. Bom dia.